Falta apenas a sanção da presidente Dilma Rousseff para a entrada em vigor do feminicídio, um agravante no caso de assassinato de mulheres. O projeto de lei foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. A morte de mulheres em consequência de violência doméstica ou sexual terá a pena dobrada, que pode chegar a 30 anos de reclusão. Nós não comentamos a questão do feminicídio. Aí tem o Ronaldo Alves aqui fazendo uma indagação pelo WhatsApp. Se todos somos iguais perante a lei, por que então essa diferença ou esse agravamento só para as mulheres? Bom, porque o feminicídio é um caso específico, não é um caso de assassinato geral. Quer dizer, o assassinato da mulher pelo seu companheiro, pelo fato de ser mulher, isso é o que caracteriza. E no Brasil, isso chega a 40% de todas as mulheres assassinadas. São assassinadas pelo companheiro, ex-companheiro, marido, enfim, cônjuge. No mundo, a média é de 38%. O Brasil está em sétimo lugar no ranking mundial dos países mais afetados por esse problema. A África do Sul é o primeiro lugar, para a gente ter uma ideia. Então, é um problema específico, precisa de um tratamento específico, por isso. E tem mais uma coisa, as causas desse problema. Uma das primeiras causas são justamente a desigualdade entre os sexos na sociedade. Então, essa desigualdade entre homem e mulher, a mulher ser relegada a uma função específica, como a gente estava falando na matéria anterior, é uma das grandes causas que leva a essa recorrência do feminicídio.